Salomão nos advertiu sobre a importância de não confiar em mulheres além da honra especial que devemos ter de acordo com a palavra divinamente inspirada de Deus. É sábio prestarmos atenção quando pessoas experientes falam sobre o assunto. Hoje estudaremos o tipo de mulher em quem você nunca deve confiar. Antes de iniciar, deixe seu like para não esquecer e já se inscreva no canal Motivado com Deus para ser abençoado. Levando em consideração as advertências de Salomão, veremos como uma mulher de Deus se contrasta com a experiência negativa de Salomão com mulheres. Ele teve inúmeras esposas e concubinas, mas reconheceu a futilidade de seus prazeres com elas, e suas ações foram vistas como loucura. Quando um homem assim fala sobre o tipo de mulher em quem não devemos confiar, devemos ouvir com atenção. No livro dos provérbios, Salomão aconselha sobre as qualidades que devemos buscar em uma esposa. Ele destaca que uma mulher virtuosa vale mais do que rubis, é trabalhadora e uma boa administradora de sua casa. Além disso, ele nos diz que uma boa esposa é confiável, amorosa, gentil e fonte de alegria e bênção para seu marido. No livro de Eclesiastes, Salomão admite seus erros em suas escolhas de mulheres e nos adverte a buscar uma mulher de bom caráter, inteligência e bondade. Olhando além das aparências e escolhendo uma mulher leal, confiável e que compartilhe nossos valores e crenças. O conselho de Salomão continua sendo relevante nos dias de hoje, pois escolher o parceiro certo é uma das decisões mais importantes que tomaremos em nossas vidas, e isso nos afetará nos anos futuros. Agora vamos estudar os provérbios de Salomão sobre os tipos de mulheres em quem nunca devemos confiar ou permitir em nossas vidas. No livro de Provérbios, Salomão aborda as diferentes categorias de mulheres nas quais você nunca deve confiar ou permitir em sua vida, destacando os perigos associados às mulheres imorais. Por exemplo, no provérbio capítulo 23, versículo 27 e 28, ele compara uma prostituta a uma cova profunda e uma sedutora a um poço estreito. Ambas esperam por suas vítimas e aumentam o número de infiéis entre os homens. A esposa de Potifar é um exemplo perfeito do tipo de mulher mencionada em Provérbios 23, versículo 27 e 28. Ela tentou seduzir José repetidamente, e mesmo quando ele resistiu, ela o acusou falsamente de tentar abusar dela. A esposa de Potifar estava disposta a destruir a vida de outra pessoa, para satisfazer seus próprios desejos lascivos, e usou seu poder e influência para obter o que queria. Sem se importar com seu marido, casamento ou com a vida humana em geral. Isso nos lembra da importância de resistir às tentações que surgem em nosso caminho, e de escolher a Deus com nossos corpos e ações. Por outro lado, a Bíblia também apresenta mulheres virtuosas e dignas de confiança, como a mulher certa de Provérbios 31. Essa mulher é elogiada por sua sabedoria, diligência, generosidade e temor a Deus. Ela é uma esposa fiel, mãe dedicada e uma mulher de negócios bem sucedida. Sua virtude e integridade são evidentes em suas ações e no impacto positivo que ela tem em sua família e comunidade. Ao contrário das mulheres imorais mencionadas anteriormente, essa mulher virtuosa é confiável e digna de confiança. Ela honra seu marido, é respeitada por seus filhos e é uma fonte de força e sabedoria para aqueles ao seu redor. Ela é uma mulher de caráter íntegro, cujas palavras e ações inspiram confiança e respeito. Ao estudar esses exemplos das escrituras, podemos aprender valiosas lições sobre a importância de escolher sabiamente as pessoas em quem confiamos e permitimos em nossas vidas. Devemos estar atentos de imoralidade, manipulação e falta de integridade, buscando relacionamentos baseados na fidelidade, confiança mútua e valores compartilhados. Além disso, esses ensinamentos também podem nos lembrar da necessidade de autoavaliação. Devemos examinar nossas próprias vidas e comportamentos, buscando ser pessoas dignas de confiança e virtuosas, independentemente do gênero. Ao vivermos de acordo com princípios bíblicos, podemos desenvolver relacionamentos saudáveis e edificantes, que glorifiquem a Deus e tragam alegria e bênção para nossas vidas. Que possamos aprender com as palavras de Salomão e buscar relacionamentos baseados na confiança, fidelidade e virtude. Que possamos ser pessoas dignas de confiança, refletindo os ensinamentos das escrituras em todas as áreas de nossas vidas. Que Deus nos guie e nos ajude a tomar decisões sábias em relação, relacionamentos que formamos. No mundo encontramos mulheres extraordinárias, que possuem uma profunda devoção a Deus, são honestas e amáveis. Se você é casado com uma delas ou se sua filha é uma delas, ame e valorize-as. É uma afirmação maligna dizer que não existem mais mulheres excepcionais. Elas estão presentes, pois Deus continua a criar suas filhas com maravilhosa singularidade. O que é o que é o que é o que é? O T-A-Pa- Psíquope O T-A-P-S O T-A-P-E-M